Galera, é o seguinte, tá iniciando mais um vídeo no canal, mano, ó. Vamo aí, Pet, vamo aí. Vamo, ó, minha água tá aí. Aí, pega a flechinha, né, Jão? Você vai com esses pipa zoadinho? O quê? Aqui, esses dois, ó. Não, eu vou conseguir. Já tá pronto. Já que foi esses dois. Ah, já tá pronto. Ó lá, Breno, que aí com os peipinhos amados voados, aí não dá, não. Tem que ser pipa da hora. Você já vai? Não, não, vai gravar um relo ali, mano. Posso ir também? Pode, pô. Pega a flechinha, coi, ó. Deixa eu jogar o bagulho assim. Pega aí, Jão. Vai querendo a flechinha? Você não tapa na sua boca. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Com perto vai, com perto. Ah, meu Deus, rapaziada, é o seguinte, ó. Nós colamos aqui no festival, segura aí. Segura aí, Cote. Vamo aí, truta. Vai no caminho, mano, você arruma pipa, Jão. Ó, ele já soltou a flechinha embaixo, Breno, ó. Calma. Não, não, não começa não, Jão. Não começa no... Meu Deus, rapaziada, é o seguinte, ó. O Pets colou aqui no festival e, mano, o ratão, o rato ali, tá ligado? O ratão. Mano, ele falou que veio aqui pra vender os pipa e tal e trouxe a filha dele. E a filha dele solta os pipa, mano. E o Pets falou que vai desafiar... Desafiar. Desafiar, pô. Desafiar ela no relo hoje, tá ligado? Vai cortar ela, Pets. Não, vou tomar um relo, bate. Mano, meu Deus. E vamo ver lá, rapaziada, se ela vai aceitar o relo. Eu não sei se ela vai aceitar, tá ligado? Se ela aceitar, beleza. Se ela não aceitar, a gente vai continuar o vídeo mesmo assim, tá ligado? Vamo... Vamo, é... Continuar o vídeo, na volta pra cá e continua o relo, entendeu? Então... Vamo, a roca planta é igual assim, mano. Então vamo que vamo aí, Pets. Então, macho, rapaziada. Vamo pra lá, vamo lá, vamo lá. Pega aí o pipa aí. O pipa. Pega aí o pipa e a... Ah não, ó o sol. Só porque eu comecei a gravar o relo, Breno. Ó o sol esticando. Vamo aí, vamo aí. Vamo? Vamo. Então, macho, rapaziada, ó. Vamo chegar ali, o rato tá logo ali, ó. Vamo ver se... Foi. Tava embolada ela, filho. Só deixei. Vamo ver, vamo ver, rapaziada. Chega lá, você vai falar o quê? Eu não vou falar não, você tá com vergonha? Eu também tô, filhão. Rapaziada, eu tô com vergonha também, entendeu? Eu só falei com a menina ali uma vez só. Não, chefe, o problema é seu. E se ela falar, ah não, eu não quero. Aí já era. Eu pego esse peixinho azul e toco um lado e te tomo ela. Que? Ó lá o quê, João? Ô, para de ser louco, João. Ó lá, viado, ó. Que pão mandado? Do piratinho, niga. Ô, Simplê não sabe do quê? Rapaziada, mano. Agora eu tô com medo dela falar assim, ah, eu não quero não. Aí já era, se ela... Tá moitão. Se ela falar aqui não, tá suave. Dá um teco de rapelo que eu vim colocar aqui. Acho que é. Vamo ver, rapaziada, vamo ver. Não, você vai falar. Não, vai tomar um churrasco. Mas, irá? Você vai falar. Quero ver, ela já olhou pra casa. Ah, vamo tirar um relo. Vamo tirar um relo que ele... Vamo, vamo, vamo ver. Vamo ver, vamo ver. Vou chegar nele ali, vai, rato. O pet tem um desafio aqui. Eu não. Você que quer dizer... Pra lançar pra vocês, mano. Pra vocês. Se ela não fosse, vai. Ó o gordão aqui, o branco aqui na mão. Gordão, é. Gordão. Gordão. Vamo ver, rapaziada, mano. Deixa seu like aí. Que bagulho é isso, Sônia. Vamo ver, vamo ver. Ó o rato aí. E aí, ratão. Chega aí. Mano, o Petso lançou um desafio aí, mano. Ele tá desafiando sua filha no relo, mano. Será que ela vai? Vai, não. Eu não empina, não. Não empina, não? Só as vezes, só. Só a coisa sem ser. Não, tô de boa. Valeu, mano. Se fala com ela, será que ela vai? Daqui é o moleque do canal lá. Aí, já. Dá um salve no vídeo aí, já. Tá aparecendo muito no bico aí. Salve. Aí sim, aí sim, rapaziada. Só ficaria bonito se fosse a camisa dos Corinthians ali. Nada, tem que ser essa mesmo. Cê é louco. E aí, cara? É esse mesmo? Não. É do Corinthians mesmo? Do Corinthians. E aí, ratão? Será que ela não vai, não? Vai, não. Nem se falar com ela? Não, ela não sabe mentirar, não. Não, não tem jeito, não. Ela só coloca só de linha lisa, assim. É assim mesmo. Aí vai e laça. Aí não vai dar. Não, ela vai com chileira também, né? Vai você, ele aí, ó. Vixi, aí não dá, aí não dá. Não dá, pô. Então, vamos, vamos. De você, ratão, você não vai, não? Não tem medo. Relão insano com o Petsu? Não. Amassando? Então, vamos aí, ó, Petsu. Descansado. Vamos você, então, João? Não, eu não. Caramba, rapaziada. Ninguém quer ir no relo com o Petsu, mano. Vai ter que subir lá de lá mesmo. Ninguém quer passar vergonha. Nada? Por que ninguém quer passar vergonha? Tomar relo dele é e fiche. Não, não, Petsu? Não, aí. Não, nada a ver se o Petsu tomar relo. O Petsu tava tomando relo pra menina lá também. Não, mentira. A menina que tá lá na frente lá. Esse aqui, então, não bate pra menina, que a menina que tá por aí dentro dele. Vamos chamar ela ali pra ver se ela vai, Petsu. Deixa eu ir lá. Vamos lá. Vamos lá, João. Esse aqui vai no relo. Mas você que tem aí. E aí, Calma. Ele topa aí no relo com o Petsu, não? Não, obrigada. Vixi. Não, mas ele tem dessa, não. O bichão também é ruim. Vai chamar o filho dele pra ir com você. Então, chama lá. Caramba. O Petsu tá com vergonha. Aí não vira não, rapaziada. Vamos ver aí, mano. Ele vai chamar o filho dele? Então demorou, então. E agora? Rapaziada, a menina não quis ir pro relo, mano. O mano lá que coisou também não quis ir. Não quis não. Ele não voltou mais. Então, vamos continuar o vídeo aí com o Petsu laçando, tá ligado? E vamos que vamos, rapaziada. Se é novo aí, já deixa seu like. Já se inscreve. Eu já, mano. Eu já tinha 90% de certeza que ela não ia ir, tá ligado? Que tem vergonha e tal também. Eu achei que tinha deixado a flechinha cair, mano. Mas tá ligado, rapaziada. Vamos que vamos. Eu já tô assim. Ela não sabe de nada. Só que eu não coloco de vida. Entendeu? Pode crir. Mas tá ligado, vamos continuar o vídeo aí. Eu que não sei tirar muito bem, eu corto os caras, vai cagar. Vamos continuar o vídeo aí, rapaziada. Vamos marchar aí que vai ser insano. Eu tô com o capeta no corpo, porque eu corto uns 10 anos. Para de ser mentiroso. O Brino tá laçando aí, ó. Segura aí, Petsu. Vou gravar o relo. O Brino aqui. Oi. Deixa o Brino, loucão. Você não lembra o cotinho que eu cortei 23 anos, morreu? Eita. Olha lá, 2 eias ali com rabiola e tudo. Que bola, essa flechinha? Tá, poxa. Deixa a flechinha aí pra mim, mano. Ah, mas pra o quê, mano? Caramba, e aí? Ah, não, Brino. Aí, Brino. Você é mó mancado isso aí, Brino. Tá 2 eias lá com rabiola e tudo. E aí, Brino. Tá com as flechinhas só os bagulho da hora aí, Brino. Ó, o Brino tá no alto aí, rapaziada. Ela não quis empurrelo não, Brino. Sabia já que ela não ia, filho. Tá 2 eias ali, a flechinha. Com rabiola e tudo. Pipinha também. Da hora, hein, mano. Tem roca lá também. Tem tudo. Não quis nada. Falou que não sabe pinar, não. Aí, rapaziada. Tá doendo no alto aí, ó. Quem? Quem? Tô olhando só aqui, olhando só até aqui. Esse do moleque ali que tá falando. Ele batendo os pés do cara o fechão pra cortar na mão. Vamos que vamos aí, rapaziada. Ó, o Brino tá no alto. Vamos ver se o Brino vai cortar mais algum. Olha lá, o Brino, rapaziada. Ô, Júlio, peraí, se eu sou louco. Eu fui lá, lá no fundo, né? Subi a raia, né? Eu saí como ele é assim na mão do sol. Lá embaixo, pelo cor to lotado, rapaziada. É ok, isso mesmo, mano. Pichira, pés. Vamos pichir aí, pés, vamos pichir, pés. Vamos aí, vamos aí, rapaziada. Vamos aí que eu quero verrelo, mano, ó. Quero verrelo. Acabar esse aqui, vamos atrás do chuecão, ô, Pedro. Acabar esse aqui, vamos atrás do chuecão. Ah, pô, já rasgando a folha, é? A minha orelha aqui, Brino. É, é, calma, 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 calma. A minha ainda não cortou, não. Agora cortou. Eco! Patia, não, Brino? Tirar a thumb, derrua ela. Cara, olha os caras. Eco! 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 Olha os caras aí, ó. Vamos que vamos aí, hein? Não é que tava tirando onda aí, ó. Eu fico falando eco. Eco é cobre, entendeu? Nossa, nega. Cortei pra você. Vamos que vamos, hein, rapaziada. Relinho insano aí. O bagulho não para, o bagulho não para. Cadê, ó? Ó o Brino, ó o Brino. Nossa, solto. Só bateu ali, hein? O Leandro falou que já tava colando pra cá. E aí, Brino, ó o Pipinho jogando no seu, Brino, ó. Aí, Brino, jogando no seu aí, Brino, ó. Vai ter que fazer outro tirante. Tá, pô, bicha, tá confurando. Ah, e o pai é como? É porque o pai é mó picadinha. Entendeu? O pai chega no festival, assim, vai ficar pronto. Fazer o quê? Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê, né? Ah, nega. Vai fazer o quê, né, coiote? Cortando esses aqui pra você ver, minha nega. Ah, nega. Corta pra mim ver, Brininho. Corta. Ah, nega. Ah, nega. Ah, nega. Ah, nega. Ah, nega. Ah, nega. Ó o Pipinho aqui em cima, olha ele aqui, ó. Ó o Petro, ó o Petro. Ó o que eu tô mostrando. Eu vi que você cortando um coto do curu, tava voltando. Cê tava onde, cê? Pipas periquites. O moleque fica comendo tudo. Ah, é, pica. Ó as pipas periquites aí. Salva aí, pipas periquites. Salve cê aí, hein, pipas periquites. Vamos que vamos, rapaziada. Lá sai, Petro, pô. Pô, pô. Caramba, eu tenho que fazer milagres. Pô, menino. Pode sair pra nós, hein? Pô. Ó o relinho aqui, eu encontro. Tá fojo, ó. Nossa, ainda cortou no outro, tá do rosa. Parece daqui, ó. Eco, eco, eco. Ô o Petro, ô o Petro. Ah, sim. O que, doido? Tá na linha aí? Eco! Aí é da hora. Como que vamos, rapaziada? Muito relo. O que que merda cê tá fazendo aí, Bruna? Ah, poxa, rapaziada. Bagul tá frenético, hein? Poxa, os caras aqui, sim, aqui, ó. Vai subir outro até perto, senão vai procurar o chuecão, filhão. O chuecão se lascou aí, não tem que saber se ele tá. Não sei não, mano. Calma aí. Tá fochado, Breno. Quero virrelo, mano. Os caras não mandam a busca. Ó o Bruna, o Bruna, loucão. Tá, poxa. Cortou? Não. Quase, hein? Eco, eco, eco. O Breno tomou, o Breno tomou. Sei quanto tinha tomado. Tá, poxa. Até que enfim, mano, ó. Mas é isso, rapaziada. O Breno amassou, o Petis tomou relo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Não, eu tomei relo, não. Ele bagaçou o meu. Ah, é verdade. Então, ó, o Petis tomou bagaçado dele. Espero que vocês tenham gostado. Segue no Insta lá. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo Pipeiro. E é nóis. Tamo junto. Forte abraço. Falou.